E hoje a mensagem é da Evelyn. Jojo, eu tenho muita curiosidade pra usar um vibrador, mas tenho medo porque eu sou virgem e eu estou me guardando para um momento especial. Mulher virgem pode usar vibrador? Com certeza. Primeiro a gente precisa, de novo, e sempre que necessário, com o maior prazer, falar sobre virgindade. É, a gente não perde, a gente estreia. Exatamente. E também não perde, não vende, não dá e não entrega de presente, porque é nossa, é uma estreia, é um debut da nossa história. É mesmo, resolvemos estrear. Agora você vê que loucura, como existe ainda uma falta de informação sobre a sexualidade. Você vê o vibrador, você vê que as dúvidas são, assim, básicas, né, que a gente tem, que as mulheres têm, realmente não entram em contato. O Imen era o presente do patriarcado. É, o presente do patriarcado, perfeito. O Imen era o presente do patriarcado. Sabe o que eu lembrei essa semana? Que eu, novinha, né, virgem, eu usava o B. Mas muitas meninas, não, a mãe, não deixam usar. Não deixam usar, acho que vai perder a virgindade. Porque a virgindade não está conectada com a experiência sexual compartilhada. A virgindade está conectada com o Imen, que, enfim, tem vários formatos anatômicos desse Imen, e o Imen não pode mais ser o presente social dos machistas e do patriarcado. O Imen é só mais uma espessura fininha, uma pelezinha anatômica. O que é ser virgem? Ser virgem é você não reconhecer e não conhecer ainda a expressão sexual trocada. A estreia sexual não se dá com a ruptura do virgem, a estreia sexual se dá com a troca sexual compartilhada. Enquanto ela não acontece, você continua sendo virgem. Só que com o Imen rompido, seja pelo OB, seja por um vibrador. Então o Imen não é o signo de virgindade. Agora, se ela não quiser romper o Imen, porque para ela isso é importante, a gente também precisa respeitar, ela pode usar um vibrador de sucção do clítoris, ela pode usar um vibrador de estímulo externo da vulva que não passe por penetração. Fica à vontade, se estimule o máximo que você puder, preservando o seu Imen, que para você é precioso e está tudo bem também, sem julgamento, né? Utilize estímulos de vibradores externos, clitorianos, na vulva, que também você não está perdendo nada, não está quem? Não está quem? Você está indo no ponto certo. A gente quer isso. A gente só quer ser feliz. E abrindo o seu baú da sabedoria, qual é a mensagem de paz que você nos dá hoje? Olha, está com uma mulher que vive a menopausa tão bem, eu gostaria primeiro de dizer que a gente pode até substituir a menopausa por plena pausa. Ai, que lindo! Porque muitas mulheres se depreciam, autodepreciam por um julgamento social. Então, que vocês sintam-se na plenitude da vida, agora o seu corpo te autoriza a apenas sentir prazer, e isso é grandioso. E para ajudá-las, eu gostaria de estimulá-las a um combo. Então, um pouco da virgem para a mulher na plena pausa. E aí, massagens clitorianas são fundamentais para todas as pessoas com útero e vulva, mas para mulheres em menopausa é fundamental. Tirar o pênis do centro. A mulher na menopausa pode começar a tirar um pouco o pênis do centro, não que ela não deva transar com pênis de plástico ou com pele, mas ela pode estimular outras expressões do corpo. Muito óleo de coco. Muito óleo de coco. É óleo de coco. É ótimo. Muito, muito óleo de coco. E assim, se você quiser, dá uma esquentadinha no óleo de coco antes, no fogão ou no micro-ondas, e traz o óleo de coco já derretido para a vulva, para o seio, para o corpo. Por quê? A temperatura da mulher na menopausa, ela diminui um pouquinho, então ele pode demorar um tempo para derreter dentro da gente. Então, se a gente já traz ele quentinho, o estímulo sinestésico é maravilhoso, e ela já também entra em contato com esse estímulo de um novo lugar. Já usou, Mônica? Óleo de coco quente? Gente, eu tô aqui, eu só tô pensando nisso. Eu vou sair daqui focada no óleo de coco direto, amor. Quentinho. Quentinho, não sei. Com aquele vibrador de estímulo clitoriano. Nossa, não é? Que tudo!